Todo mundo que começa a jogar Blocks Fruits, ou já joga Blocks Fruits, tem um objetivo muito importante na sua jornada, que é conseguir uma Akuma Domi, uma Delville Fruit, ou uma Fruta Blocks, enfim, eu ia tentar fazer uma piada com isso, mas não deu nada certo. Bom, mas todo mundo que joga Blocks Fruits sempre quer uma fruta, e existem vários métodos que você pode conseguir uma fruta no Blocks Fruits. Primeiro, que é você roletando uma fruta, você vai lá, roleta a fruta e vê uma fruta aleatória, qualquer uma. Existem as frutas que podem dropar no chão, né, tipo, de uma em uma hora as frutas elas aparecem no local aleatório no mapa, lembrando que isso só vale para as primeiras duas horas que o servidor acabou de ser iniciado. Ah, João, como é que eu sei que o servidor é iniciado? Só se você estiver no servidor privado, ou se você acabou de entrar e não tiver ninguém. Aí você sabe que você foi o primeiro. E quando não tem ninguém no servidor, o servidor é desligado, quando entra, aí o servidor é ligado. Ou seja, quando você entrar e você foi o primeiro, conta uma hora que vai vir uma fruta, conta mais outra uma hora que vai vir outra fruta. Depois tem as rides que a gente consegue fazer, né, tem a ride dos piratas lá no terceiro mundo, tem a Factory no segundo mundo, e por aí vai. Mas todo mundo quando começa a jogar Blocks Fruits, ou quando está jogando, quer frutas. E existe um outro método, só que ele não é... ele é assim, ele é melhor e pior ao mesmo tempo, porque quando você pega uma fruta, você tem que depender da sorte. E nesse método, não. Se ele vir, você pode pegar, que no caso é o método da nossa queridíssima loja. Então hoje eu estou aqui para mostrar para você a probabilidade de você conseguir a fruta que você quer na loja. Lembrando que para conseguir a fruta que está na loja, basicamente você precisa esperar que ela entre na loja, porque essa loja, ela muda a cada 4 horas, e você consegue comprar por beli. Mas daí você compra por valor de beli, que a fruta vale. Ou seja, tipo, não é igual lá no... agora eu esqueci o nome, mas lá no carinha que você roleta a fruta, que você paga um valor fixo, você pode vir qualquer fruta. Não, aqui, por exemplo, se a fruta é a pior fruta, ela vai ser mais barata, e a fruta melhor, ela vai ser mais cara. Só que qual que é a probabilidade de vir essa fruta, é o que a gente vai ver hoje. E eu já queria deixar registrado que o nosso vídeo aqui é do nosso amigo Crazy Monkey Anime. Então, mano, dá uma moralzinha lá para ele, porque, cara, vamos ver qual que é a probabilidade de cada fruta vir aqui. Deixa eu tirar a musiquinha, né, para não dar nenhum problema. E vamos lá, a primeira, a comum, é aquilo. Aquilo e a Spin, elas sempre vão vir na loja, tá? São duas frutas que sempre vão estar na loja. Agora, a Chop é 35%. A mola é 16%. Só isso de vinha em Spring? Caramba, que doideira. Tá, a Bomb é maior do que a mola? Tá, tipo, para uma fruta que é, né, eu acredito que a mola não é tão boa assim. Nossa, a fumaça tem mais chance do que a Bomb. Ok, ok. Spike, 25% de chance. Será que existe um mundo que é Leopard? Acho que não. Nossa, a Flame, 30%. Isso daí é algumas coisas que eu acho que eles fazem para poder ajudar. Nossa, agora a Falcon tinha que ser 0%. Tinha que excluir essa fruta. Nossa, que fruta caquinha, hein, mano? Ó, 11%. Pô, a Ice... Não. A Ice tem mais probabilidade de aparecer do que, tipo, a Falcon. Mano, eles fazem isso para poder ajudar, porque, tipo, não tem explicação, mano. Não tem explicação, porque, olha, eu com isso aí eu ficaria maluco. Tá. A Sandy, 15%. A Dark também, 15%. A Revive... Ah, a Revive já começa a mudar ali, ó. Que a gente vê que ela chegou na casa do 10, né, mano? Chegou na casinha do 10% ali. Então, acho que daqui pra frente, só pra trás. Mas, acho que daqui agora não vai ter mais muita fruta, tipo, com um percentual maior, ó. A Diamond, que já nem é, né? Tipo, ela... Acho que a Diamond, ela é uma fruta lendária já? Não, acho que não é lendária, mano. Ó, ela é em comum, ó. Tá escrito embaixo, mané. Então, ó, em comum... Cara, a Light tem mais chance de vir do que a Diamond. Mano, meio maluco isso aí, mas tudo bem, né? Tudo bem? Não vou ficar questionando. Então, a gente tem a Light aí, 15%. A Borracha, que inclusive a Borracha é uma das frutas muito superestimadas. E eu gosto muito, tá? Eu gosto muito da Borracha. Eu já fiz um vídeo de um pano do 1.700, do 1.400... Do... Do... Do 700 ao 1.400. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça o final aí, né, mano? Comentem aí. Mas, assim, eu upei e gostei, tá? Gostei bastante de usar a Borracha. Barreira aí pra mim também já não é tão interessante, porque é 8%. E também a fruta nem é tão legal assim. Olha, agora eu tô impressionado. A Magma, ela tem 10% de chance. E aqui a gente encerra a marca das últimas frutas, né, raras. Agora começam as Lendárias. E daí a gente começa logo pela Quake. Que, na minha opinião, de todas as Lendárias, ela é piorzinha, 6%. Beleza, mec, mec. Eu acho que daqui pra frente vai ser, tipo, só um... Mano, não tem como... Não, eu ia falar, tipo, nossa, não tem como uma ser maior que a outra, mas a Love... Cara, eu particularmente, eu prefiro bem mais a Love do que a Quake. Eu acho que a Quake, ela é mais rara pelo fato de ser do Barba Branca e também porque ela tem o Despertar. Já a Love, ela não tem, né? Você vai despertar o quê nela? Só se alguém tá dormindo e se acordar. Mas tem o Best Friend, que é aquele ataque lá onde você... Cara, pior que é uma fruta bem legal que eu não vejo muita gente usar. Nossa, Spider é só isso de probabilidade? 4%? Mano, é muito pouco, muito pouco mesmo, ó. E aqui a gente já entra pras frutas lendárias, né? A Fênix é 3%, a Portal 7%. Caramba, é uma probabilidade bem maior. Tipo assim, por exemplo, obviamente que não vai se comparar a qualquer outra fruta. Mas, ó, tipo, que nem eu tô passando aqui pra vocês darem uma olhada, ó. A barreira é 8%. É, tipo, não consegue ser pior do que as outras frutas. Mas, pô, é uma probabilidade alta pra quem tá aqui no Legendary. Nossa, a Rumble é apenas 2,25. Meu Deus do céu. Se a Rumble tá desse jeito, eu não quero nem ver lá mais pra frente, né? Nossa Senhora, já tô até com medo, mano. Tá, a Pau é 1,9. É, aqui vai começar esse número quebrado, né? Porque, tipo, ainda tem as outras frutas, né? Ó, a Blizzard é Legendary 1,8. Tipo, é um pouquinho mais difícil do que a Blizzard. E aqui agora começam as frutas míticas, tá? Então a gente tem as frutas míticas a partir daqui. E, cara, eu quero que vocês comentem. Vocês acham que qual vai ser mais rara? A Leopard ou a Dragon? Quero saber de vocês, hein? Tá, a Gravity 1,7. A Dog 1,4. Nossa, mano. Ô, é muito pouquinho isso, cara. Tipo assim, vocês têm noção que se tudo aqui somar 100%, tipo, colocar uma tabela de 100% de chance. 1,4, mano. Nossa, tipo, é uma chance em 100, tá ligado? Em teoria, se você roletar 100 vezes numa, você tem a chance de conseguir ali a Gravity Dog Shadow 1,3. A Venom 1,2, mano. É muito pouquinho, muito pouquinho. E, mano, nessa ocasião aqui, esse pouquinho a mais ali faz diferença, tá? Então, tipo assim, né? A Control 1,1. A Spirit 1,0. Caramba, mano. Quanto será que não vai ser a Dragon? Tipo, 0,9? Ah, não. É 1% também. E agora eu quero ver a nossa querida 0... 0,3? Meu Deus, mano. Não, não, não. Por essa aqui, eu não esperava 0,3. Meu Deus do céu, mano. É, tipo assim, é quase nada. É quase nada. Meu, mano, por isso que a Leopard, ela vem uma vez na vida e outra, né? Mano, eu lembro que quando saiu a Leopard, eu lembro que eu fazia um vídeo falando, olha, a Leopard nunca veio na loja. O pessoal teimava comigo, mas João veio aqui, não sei o quê. E, cara, demorou um mês pra Leopard vir na loja. Um mês, né? Agora imagina, tipo, essas pessoas que são igual a mim, que são azarados, né? Eu ainda sou um pouco, tenho um pouco de sorte, né? Que eu vou lá, gasto uns robuxzinhos e pego umas frutas, né? Mas assim, imagina. Mano, tem que contar com a sorte. Meu Deus, esperar um mês pra experimentar Leopard. Cara, era doído, mano. Era doído, mas assim, pelo menos agora a gente sabe, né? Assim, a probabilidade de cada fruta. E a gente fica mais, assim, né? Fica mais de olho aberto quando vem a Leopard, né? Porque sabe que é uma fruta aí que é mais difícil de aparecer. Se aparecer, mano, você tem que comprar. Só que você tem que ter dinheiro, né? Porque pra comprar ela aí... É outra história. Já vai pro 5 milhão. E aí Tchau.